Carnaval 2018, de 9 a 13 de fevereiro, realização Prefeitura Municipal de Guaxupé. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Rapaz perde o controle de moto e sofre acidente. Aconteceu o acidente na BR-146, próximo ao trevo do Japi, na cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, que seguia de motocicleta pela rodovia, ele teria perdido o controle da moto e caído ao solo. O corpo de bombeiros foi chamado no local e realizou a imobilização da vítima, que foi levada para o hospital com várias fraturas no corpo. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para registrar os fatos. A Polícia Militar Rodoviária A Polícia Militar Rodoviária A Polícia Militar Rodoviária Amém.